Em relação aos sentidos, o dragão de Komodo utiliza sua língua para detectar estímulos de sabor e cheiro, através do sentido vomeronasal com o órgão de Jacobson. Possui boa capacidade de detecção de carcaças a uma distância de até 5 quilômetros, aproveitando um vento favorável e movendo a cabeça de um lado para o outro. Suas narinas não são úteis para o olfato, mas possuem algumas papilas gustativas na parte de trás da garganta. Suas escamas têm placas sensoriais ligadas a nervos que facilitam o sentido do tato. Quanto à audição, o dragão de Komodo não possui um sentido apurado e pode ouvir sons entre 400 e 2000 Hz. Sua visão é limitada à distância de 300 metros, com visão noturna fraca. São capazes de verem a cores, mas sua capacidade de distinguir objetos parados é limitada.